A mensagem é qual é o planeta que nós vamos entregar para nossas próximas gerações, como que a gente está cuidando do nosso planeta, porque o futuro é agora, o futuro já começou e a responsabilidade de todos nós. Então eu coloquei aqui um brasileiro, é um brasileiro comum, como qualquer outro, e justamente fazendo essa ação, mostrando que a responsabilidade de cuidar do planeta é de todos nós. E lá no epicentro, na América Latina, eu coloquei ali justamente por conta do cuidado que nós temos com a nossa querida floresta amazônica também.